Isso a gente atualiza aqui para o telespectador. Vamos lá, gente. Há pouco falei com Camila, que é sexta com S de sol, e ela disse sol de sorriso. Hoje é dia do sorriso. Mas eu tenho dados aqui que são muito preocupantes. Vocês sabiam que 16 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista? São dados do IBGE, tá? Tem um outro dado que mostra que em 2019, 14 milhões de pessoas perderam todos os dentes. 14 milhões de pessoas perderam todos os dentes. É muito triste essa situação num país como o Brasil, um país rico, né? Por que isso acontece? Vou conversar sobre esse assunto com o doutor Vanderlin Branco Camargo. Ele é dentista, especialista em implantes, uma das maiores autoridades de implantes no Brasil. Inclusive, vai estar fazendo agora, no dia 15 de novembro, um curso para dentistas dos Estados Unidos e da Europa. E ele vai tentar explicar para a gente o porquê que isso ainda acontece. Doutor Vanderlin, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Infelizmente, ainda somos um país de desdentados? Bom dia, Márcia. Obrigado pelo convite. É fato, Márcia, que a gente tem mais de 30 milhões de pacientes desdentados ou ficando desdentados. A maioria dos pacientes tem aí entre 50 e 80 anos. São pacientes que tiveram seus dentes extraídos há 30, 40 anos, 50 anos. Ou seja, antigamente era assim. E esse paciente ainda está sofrendo essas consequências, né? Temos muitos pacientes de 80, 90 anos, Márcia, que estão buscando tratar agora e recuperar a sua qualidade de vida. Enfim, então é fato. Mas não é só no Brasil, não, tá? O mundo todo vive isso, tá? De pacientes idosos desdentados, tá bom? E isso mexe com tudo, né? Com a autoestima, com a confiança, com a segurança. Perfeitamente, Márcia. Esse paciente, ele relata muitas limitações, né? Limitações de mastigação, limitações estéticas, limitações de convívio social, depressão. Quase todos esses pacientes vivem décadas com depressão, né? A adolescência, o primeiro namorado, a esposa, eles usavam já, já tinham perdido seus dentes. Então, os relatos desses pacientes são bem, assim, emocionantes, né? Meio como é que essa pessoa viveu assim, né? E o fato, na verdade, a parte boa, notícia boa, é que existe solução para esses tratamentos, Márcia. Eu posso te comentar sobre isso, se você desejar. Com certeza, até porque o senhor é referência para o Brasil e para o mundo. Agora, no dia 15 de novembro, se não me engano, o senhor vai estar recebendo profissionais dos Estados Unidos e da Europa para falar e para fazer cursos sobre implante, não é isso? Perfeitamente. Existe um movimento mundial para buscar tratar esse paciente que perdeu seus dentes. Não é só aqui no Brasil, tá? E a gente se tornou uma referência disso no mundo, tá? Esse ano a gente recebeu pacientes, colegas da Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Estados Unidos, México, Portugal e agora vem mais outro grupo no mês que vem. Mas vamos falar como tratar esse paciente. É mais simples do que parece, é menos traumático do que parece, tá? Você precisa de fazer uma cirurgia, não é uma cirurgia assim, é uma cirurgia assim, com um nível de complexidade importante, mas uma cirurgia, quatro implantes e dentes fixos imediatos nesse paciente em três dias, quatro dias. Ou seja, soluções imediatas são possíveis para esses pacientes com cirurgias normalmente em hospital. Ou em muitos casos, você consegue tratar esse paciente com cirurgias guiadas, que são cirurgias onde você não faz nem corte na gengiva. Você planeja tudo isso via software e produz um guia que vai encaixar na boca do paciente em que você vai instalar esses implantes através desses guias, sem dar um ponto, tá? Então, tem muitas soluções. Não são soluções para aprendiz, são soluções que necessitam realmente de um nível de estudo importante, tá? Mas essas soluções existem e o que você está fazendo hoje é tornar isso... A gente tem feito, né, tentado informar a população que existe solução para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E é muito gratificante, né? Toda semana, todo dia praticamente, a gente termina o tratamento de um paciente desse e esse paciente se emociona, chora e tu vê mudanças na vida desse paciente, no comportamento da vida desses pacientes. Com certeza. E o bacana que a gente pode dividir aqui também com o telespectador que escolas, né, de odontologia também fazem esses procedimentos de forma gratuita, né? Na verdade, é o seguinte, não seria gratuito, né? Tem escolas, tem algumas escolas aqui na cidade e em todo o Brasil que fazem esses tratamentos para pacientes carentes. Não é gratuito, ele tem um custo mínimo, né? Aí cada escola é gerida de alguma maneira, mas então esse paciente que tem limitações financeiras pode buscar a escola, acho que seria o lugar mais adequado para isso, tá? E já o paciente que tem condição financeira deveria procurar um profissional experiente com reputação, porque muitas vezes são cirurgias extremamente complicadas, tá? E a gente conserta esses tratamentos feitos por colegas menos experientes também quase todo dia, tá? Então, não fecha os olhos e saia escolhendo um profissional para fazer um trabalho complexo que tem grande diferença de não dar certo, tá? É o que a gente vê isso diariamente, tá? Só uma dica, tá? Com certeza, dica importante nesse dia do sorriso. Aliás, esse é o mês, né, doutor Vandelo? Em outubro é um mês bem importante para a sua área, porque além do dia de hoje, que é dia do sorriso, dia 25 de outubro, comemora-se também o dia da saúde bucal e o dia do dentista, né? Conferem essas informações? Perfeitamente. E a gente tem uma função importante, que é manter o paciente focado nos seus cuidados, né? Desculpação diária e uso infantil dental para que ele se trate de forma preventiva, né? Que não evolua para nenhum tipo de complicação, tipo cárie, tipo doença peridontal, ou até mesmo perda dos dentes. Então, o papel da gente sempre é nesse sentido de fazer uma prevenção e orientar esse paciente para ele se manter motivado a cuidar dos seus dentes. Doutor Vanderlin, muito obrigada, viu, por estar com a gente no dia de hoje. Parabéns pelo seu trabalho. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade.